Os Cachorrão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas sabem Do nosso balão Ah, sei que tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Sabe de nada Sou feliz Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Bloco Os Cachorrão Super fantasticamente As músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente Cantar que faz a gente ter a emoção Sabe de nada Eu não sei Vamos fazer a cidade Tirar felicidade A nossa canção Vamos fazer essa gente Voar alegremente De nosso balão Sou feliz Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super fantástico Do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Do balão mágico